A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com a irmã Eliana e Ana Ariel. Oi gente linda, mais um programa Caminhando com Jesus. Para você que está em casa, vai chegando devagarinho, a gente vai estudar hoje, segundo de Timóteo, que é um tema que a gente já começou no outro programa, e a liderança, e o segundo passo nesse caminho em Jesus. O segundo conselho de Paulo a Timóteo, que a gente possa ir se aproximando, o quanto, como é ter fé em tempos de adversidade, que a gente possa se aproximando de como é ter fé em tempos que a religião, esse lugar de religar-se a Deus, está tão menosprezado e tão deixado de lado. Então, vamos chegando devagarinho, para que a gente possa escutar a explanação da nossa querida irmã Eliana. Para você que está aqui, entrem no portal Mundo Maior, acessem, se inscrevam no canal, se inscrevam no site, participem. Você pode também estar ligando 0 operadora 11 24577000 e deixar o seu recadinho, 24577000. Deixa para a gente o seu recado. Quando você entra no site, também tem aquela imagenzinha de link de WhatsApp, você pode imediatamente se conectar ao WhatsApp e trazer a sua resposta de como tem sido você lidar com as adversidades. Diante desse momento tão importante de caminhar até Jesus, caminhar com Jesus, você tem conseguido? Quais têm sido as suas adversidades? Às vezes a adversidade pode ser um ente querido, que não entende o seu caminho. Às vezes a adversidade pode ser um filho pequeno, e aí chegou a hora de você maternar um tanto mais. A adversidade pode ser uma questão de saúde. Tantas coisas se tornam adversidades, ou seja, adversários do seu caminho com Deus. Nenhum companheiro, nenhum filho devem ser adversários do nosso caminho com Jesus. Se você está vivendo esse momento, olha para isso, aquece o coração e escuta o conselho de Paulo, a Timóteo, através da nossa querida irmã Eliana. Bem-vinda, irmã, minha gratidão infinita a todos vocês, ao Júlio Sena, à Regina Prata, ao Daniano, a toda a equipe que está por trás, que torna tudo isso possível e viável, ao Tom, que traz a gravação e edita e está aí nos backstage cuidando da gente, e em especial a senhora, que me dá essa oportunidade de sempre aprender muito nessa caminhada com Jesus. Bem-vinda, irmã. Bem-vinda, bem-vinda, Anariel. Nós acolhemos a sua presença nesse trabalho, dando continuidade aí às nossas epístolas, ao Caminhando com Jesus. E damos também as boas-vindas a você, caro irmão de caminho, essa pessoa que assiste o programa, que ouve na Rádio Boa Nova, na TV, o nosso abraço a toda a equipe feal da São Espírito de Antônio Luiz, com esse trabalho tão maravilhoso da comunicação, comunicação, ação comum a todos nós. Assim, e de pregar, e vai sendo realizada de uma forma moderníssima, contemporânea, avançando aí junto com a ciência da comunicação. Que a benção de Deus esteja sobre nós, que a nossa fala possa trazer ao seu coração paz. Você que é um dirigente de centro espírita, você que é um líder de jovens na sua casa espírita, você que é um líder na sua escola, na sua juventude, você é um líder de futebol no campeonato, ou em lutas, ou aprendendo a competir, perder e ganhar. Onde você estiver, a posição de liderança existe na nossa vida. Como ela não é tratada na nossa infância, nos nossos conteúdos pedagógicos, trabalhadas intencionalmente pela educação, nós esquecemos de uma última liderança, a mais importante de todas, que é a que Paulo trata em suas epístolas, que é a liderança de nós mesmos. Nós precisamos ser líder das direções das nossas vontades. Onde anda a nossa consciência? Onde andam os nossos desejos? Eu quero apenas estar no país dos sonhos ou quero estar junto àqueles que realizam os sonhos? Aqui nós temos um lema dentro da nossa instituição Amique, que é, aqui a gente não sonha só, a gente sonha acordado, ou seja, a gente sonha fazendo, a gente realiza os sonhos que sonhamos. Então esse é o convite para você do nosso caminhando com Jesus. Jesus veio e disse, eu sou o caminho, então ele está dizendo ação. Te ponha caminho, corre, anda, faz, realiza. Jesus não convidou você só para ouvir a palavra, ele convidou você e nos convidou, e nós convidamos você através do convite do Cristo a caminhar esta palavra. Não importa que você caia às oito, às oito e um, continua. Uma vez recebemos de Osep, que é o preposto de nosso querido Euripse Barçanufo, esse ensinamento em nossa casa. Andávamos abatidos com as dificuldades internas, íntimas, da maioria, nós mesmas e nós mesmos. Então, paramos um pouco e recebemos aquela preleção linda em que ele diz, não importa que você caia às oito em alguma tentação, em algum chamamento infeliz, é importante que às oito e um, às oito e cinco você recomece. Recomece sempre. Esse é, então, o encontro de hoje. Nós queremos dizer a você e transmitir a você, esse conhecimento maravilhoso de que o Cristo veio para a salvação de todos. Quando ele fala, ele fala para a salvação de todos. Não é daquele que parece comigo, não é daquele que se assemelha a mim, não é daquele que está no caminho. Eu sou um líder, ou seja, eu falo, eu ajo, eu peço. Eu acho que a coisa mais triste do mundo é você desistir de mudar a si mesmo. E depois de mudar a si mesmo, mudar o outro. Nós somos educadores, e o educador, ele tem um objetivo, a mudança de comportamentos, de adequações, de pensamentos. Nós temos toda a mídia capitalista, do ter, e não do ser, que quer mudar o nosso pensamento, e ele mudou aí 20 anos de história, mudaram o nosso pensar sobre a família, sobre o prazer, sobre a alegria da convivência, sobre inúmeras coisas. A comunicação, ela tem o ato de mudar, ela tem a intenção de mudar. Ela pode nos tornar passivos, totalmente passivos, há uma ideologia vigente que nos diz que isso é o certo, e isso é o verdadeiro, através das novelas, das sub-mensagens passadas nos consumos diários, da moda, enfim. Líder é líder. Então, nós estamos numa escalada evolutiva. No outro programa, no outro encontro, nós falamos justamente disso. Usamos a imagem daquela última pessoa que estava lá atrás, quase desistindo da caminhada, a quem o líder que estava liderando, chamou para pôr à frente, para conduzir, dando a ela responsabilidade. Nós ainda não trabalhamos, dentro de nós, a resposta, responsabilidade é fazer respostas. É isso o termo, a terminologia, quando você estuda a etimologia da palavra, é criar respostas. O líder é aquele que cria respostas, não de cima para baixo, com eles, com todos, vamos juntos? Ela vai liderar uma caminhada, não vai ficar dizendo como vai, dar o mapa e ter logo. Ela vai estar com você, ela vai estar ao seu lado, ela vai estar andando com você, e com a responsabilidade de chegar a um alvo, a um ponto. Então, reanima-te. Hoje nós vamos olhar um segundo momento em Timóteo, em que Paulo, como a Ana anunciou para nós hoje, bem-vinda em nosso caminho, com um grande abraço, bem-vinda também a esse momento, você sócio, você ouvinte, você que está conosco, esta irmã Eliana que vos fala, que ganhou apelido de irmã da população querida, porque acho que eu pareço irmã de todos, irmã nada na causa da dor humana, ali, sem sair, anos após anos. Esses dias eu ouvi de um rapaz, eu estive aqui no ouvinte da minha mãe, cresci vindo nessa fila, meu pai melhorou, minha mãe melhorou, não viemos mais, mas sempre ouvimos falar da senhora, e quando alguém bate a nossa porta e não tínhamos, mandávamos aqui para essa fila. Sabe, pessoas para ficar um ano, três, dez, a gente até acha, mas mais de trinta anos, porque só eu e eu vou fazer quase quarenta. Então, vejam, como é importante perseverar. Estivemos lá igualmente, da mesma forma, nesses quarenta anos, como ele falou, e ele estava no ventre, ele devia quase quarenta, ele devia estar, então, fazendo seus quarenta anos. Um testemunho bonito, de coerência, de permanência, de seguimento, não sabemos permanecer, erramos, e o nosso salvaidade fala alto, ah, não sirvo para isso, não sirvo para seguir Jesus, não sirvo para estar ali, não sirvo para isso. As sombras vão trabalhando, como nós não temos noção do mundo espiritual, nós nos deixamos à deriva, como alguém sem bússola. Por isso que a obra, o livro dos Espíritos, é a nossa bússola. O Evangelho é a luz, o farol no meio da noite. É o nosso sol durante o dia, e no meio da noite o nosso farol. Mas o livro dos Espíritos é a bússola, é onde vamos com este farol e com este sol. Porque há muitos que tomaram esse farol e esse sol, e bateram as suas embarcações em pedras duras, rochas terríveis. E o cristianismo se fez, nesses dois mil anos, de muitas dificuldades, de inverdades, de falsidades, e até de opressões, mortes, como tivemos. Aí a grande história trágica da igreja, e da nossa santa madre igreja. É lindo isso, deveria ser, né? É a nossa mãe. A eclésia é a nossa mãe. Esse nome, madre igreja, é porque é a mãe, a que materna, a que reúne, a que está junto. É maravilhoso, não é? Pensar tudo isso. Mas voltando aqui ao tema, só que é o capítulo 2. E aí tem um elo que nos faz permanecer. Entramos, então, na eclésia, entramos no movimento espírita, e encontramos divergências, encontramos lutas, encontramos, sabe, tudo, né? De modo, estava naquele, como falamos no encontro passado, em um contexto de muita dor. Porque Paulo estava preso, e onde está o Deus salvador, libertador, que falamos? Então, ele estava batido, e Paulo levanta dizendo que aqueles que estavam abatidos não podiam abatê-lo, vamos dizer assim, que ele continuasse, que ele perseverasse. E aí nós temos o segundo grande passo, que é orar. É a oração. O poder da oração por aqueles que não estão. Não são nossos inimigos. São seres que não conseguiram estar e se afastaram por não conseguirem estar. Caíram às oito, às oito e cinco não voltaram. Porque a vaidade nos atolou, esse lodo terrível que impede a gente de voltar ao ponto de origem, recomeçar, recomeçar, recomeçar sempre. É isso que Paulo fala para Timóteo. Não desista, meu amigo, minha amiga, minha irmã, líder. Não importa os retrocessos que você tenha dado, não importa as quedas espetaculares que você tenha vivido. Talvez foi necessário para bater a sua vaidade, sua arrogância, agora você vai ficar mais quietinho, mais humilde, menos, sabe? Ai, tenho certeza disso. Por que Chico fazia tanto silêncio, Chico Xavier? Gente, eu vivi uma coisa com Chico Xavier que eu estou guardando para passar aqui como mensagem um dia para vocês e vai sair agora no nosso próximo capítulo 23, no Espitismo sem Mistério, no Ex-Mésio. Eu vou contar. Uma vivência que eu tive na fila com ele, pertinho dele, um passo atrás da pessoa com a qual aconteceu e que depois ele remete a mim, ele pergunta a mim, faz uma pergunta direta a mim, olhando-me nos olhos. e, por acaso, quase ninguém ouviu, mas nós ouvimos. E um aprendizado incrível, ou seja, você pode cair em erros até aos 92 anos de idade. Isso é humano, o planeta é de inspeção e provas. Nós queremos deuses fazendo para nós, no fundo, é uma inversão de papéis. Eu quero alguém que faça por mim. Eu me caso, eu não quero um marido. falho, trópico, aos pedaços, caquinho, pervido. Eu quero o meu pai, que me encarrega no colo, que titi, papapá. Eu reproduzo, eu reproduzo o pai divino até, eu quero um Deus. Flor Bela Espanca, aquela grande poetisa romântica, perdão, em Portugal, o que ela fala? Procurei o amor de um homem? Não, procurei o amor de um Deus. Ela não achou. Foi trágica a sua vida de amores? Porque ela não queria um homem. Ela não achou um homem. Ela queria um Deus. Busquei-te, e ela vai revelando como que ela buscou esse amor nas suas experiências, e ela não achou, porque ela procurava o amor de um Deus. E aí é o amor do pai, e aí é o nosso relacionamento, que precisa ser sanado, sanação. É o instituto que nós estamos fundando para você sanar suas dificuldades, suas vivências pessoais, que impedem você de ser um discípulo, lá do vivo, ativo, imperfeito, não é? Sabe, nós estamos no, eu falo, porão do navio, gente amada, se a gente estiver lá em cima, cuidado, porque lá em cima não tem, não é? Jesus não nasceu lá na proa, junto de César, ao lado, no castelo, nada disso, ele nasceu lá embaixo, na gruta de Belém. Nós estamos lá embaixo, e lá tem ratos, ratazanas, ratinhos, e nós também somos da mesma espécie, ratinhos também, por que não? Por que essa escala de perfeitos e imperfeitos, puros e não puros? Meu Deus, nós estamos reproduzindo de novo a hierarquia das igrejas pedra, não das igrejas vivas, que o Espiritismo propaga. Entendem, entendem, ouçam com carinho, veementemente, esta palavra de Paulo. Ele diz isso, a Ana vai ler, já se vai encontrar, essa tem sido minha única tarefa, levar essas notícias aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus, e explicar como a mensagem opera. Ele faz duas palavras, pela fé simples e a verdade singela. Até já, um grande abraço, estou até emocionada de falar do tema, a Aninha vai continuar aí, dando a sua contribuição, é um tema que emociona, porque a gente vê nosso movimento espírita tomado de seres que estão acima dos outros, querendo ditar verdades para os outros, não indo ao legado, ao legado, o legado é Francisco Cândido Xavier, não tem quem possa negar isto, porque ele nasceu em 1910 e em 1917, ele está fazendo o que alguns estão descobrindo hoje. Nós precisamos dar o título a quem, de fato, é o pai que paternou, deu sua vida, seu sangue, chorou, ele sofreu coisas inenarráveis, indescritíveis, apanhou de comparsas, de companheiros de jornada e nunca contou no rosto, porque ele disse não a um convite que não lhe apetecia os sentidos. Enfim, queridos, beijos no coração, nós temos que ter força de carregar o nosso sofrimento, a nossa solidão, mas temos que ter força para permanecer em ação na eclésia a qual pertencemos, não é por acaso aquele grupo, aquelas pessoas, aquele lugar. Não deixe que nada te desvie da meta. Beijos no seu coração até já. Ai, quantas palavras lindas, né? Eu estava mais cedo organizando umas caixas de mudança ainda, no meu apego por Campinas, eu ainda estou abrindo caixas da mudança. E numa delas, sabe o que eu encontrei? O meu caderninho de evangelho, segundo o Espiritismo, junto dos evangelhos que eu fazia no lar e as minhas orações a Jesus com 19 anos de idade. É lindo de ver o quanto ter sido criada numa casa espírita proporciona esse alento na minha alma. E pensando nisso, lendo Timóteo aqui, que a gente vai ler 1ª de Timóteo, capítulo 2. Antes de ler isso, eu queria ler um trechinho ainda de 1ª Timóteo, no finalzinho, que ele diz assim, sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, o ministério de levar a palavra de Deus. No outro tempo, eu era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas eu obtive misericórdia, pois o fim na ignorância e na incredulidade se transbordou. E aí, Deus em sua graça, nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, eu tive uma segunda chance, ele está dizendo aqui. E aí ele segue falando, do bom combate. Este é o dever de quem se encarrega, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam e Miceu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, o que ele está dizendo aqui? Perdoados estão os que não sabem o que fazem. E que esses dois possíveis discípulos se perderam no caminho porque rejeitaram a boa consciência. O que é rejeitar a boa consciência? Eu estou perdoado a partir do momento que eu não sei o que eu faço. que é isso que Timóteo e Paulo conversam. Eu era um perseguidor, eu blasfemava, eu era ignorante, eu era insolente. Deus, na sua misericórdia, mudou a minha alma e hoje eu estou aqui disponível a aprender. A irmã citou mais cedo, ainda hoje, na fala, quem busca o companheiro, a esposa, o marido, buscando a mãe, o pai, eu fui uma dessas pessoas e Deus, em sua infinita misericórdia, me deu uma nova chance. Tem uma psicografia mediúnica, uma psicofonia mediúnica, perdão, da nossa querida irmã Eliana, que ela traz, né, que o tempo está a nosso favor e que o amor, ele é grave. Eu até tenho estatuado no braço, que é esse lugar de o amor ser maior do que quem ama. Então, quando você ama, o outro pode ser pequeno, o outro pode ser raso, o outro pode ser vidro, que você vai amá-lo. E aí vem a parte que a irmã pediu para eu ler. a prática da adoração por todos os homens, né, um só mediador. Antes de tudo, exorto que se use a prática da súplica, da oração, das intercessões, das ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos da autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Então aqui ele está dizendo o que seria hoje, né, os reis, os governantes, os nossos políticos, os nossos presidentes, não importa se é de direita, se é esquerda, o que aqui está dizendo é a prática da oração, da intercessão nunca é demais. Em favor de todos todos os homens, imagina aqueles que têm um poder, que têm uma autoridade, que têm um dever. E aí ele segue dizendo, isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno consentimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Neste mundo que se deve prestar em tempos oportunos, para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos genitores na fé, perdão, mestre dos gentios na fé e na verdade, que é o lugar, eu falei genitor, fiquei pensando nos pais, que é o lugar onde o primeiro, o que antecede, quem deixou a semente, quem veio e se deu em sacrifício pela humanidade, no nosso ocidente, na nossa cultura cristiana, cristã, foi Jesus Cristo, ele foi o primeiro, ele ensinou o caminho das pedras, quando ele passa os mandamentos, quando ele fala não atirai a primeira pedra, perdoai setenta vezes, sete vezes, setenta vezes, cada passagem do Cristo, quando ele diz que o bom ladrão chegará em breve junto a Deus, ou seja, eu posso errar e pecar e no momento que eu me arrependo, eu tenho uma nova chance junto a Deus, então, esses ensinamentos tão claros e tão belos, aqui eu vou ficar emocionada também, eles começam de uma semeadura muito simples, uma mãe e uma filha, um pai e um filho, e eu estava aqui refletindo de ter encontrado esse caderninho, eu vou presentear minha mãe com ele depois, com as minhas orações com dezenove anos de idade, pensa, eu tenho quarenta e um, há vinte e dois anos atrás, eu tinha um caderninho cor de rosa, onde eu falava com Deus, vinte e dois, não, vinte e três anos atrás, meu caderninho eu tinha dezoito, perdão, e aí, esse é um lugar que a minha mãe me ensinou, quando eu a via em aflição para resolver se mudava de emprego, quando eu a via em dúvidas sobre como seguir um caminho, eu a via sentada com o evangelho aberto, com a bíblia aberta, em horas de oração, e eu pensava, com quem ela está falando? Quem é essa pessoa que ela está buscando? Essas são as palavras de Deus, está aqui, está nos ensinamentos, a gente só precisa seguir, então, na verdade, ela não estava buscando só falar com espíritos, ela estava buscando o alento de quem já veio, e como diz aqui em Timóteo, veio um pregador e apóstolo e afirma que é verdade porque não mente e que ele é um mestre dos gentios na fé e na verdade, então, os gentios, os pobres de espíritos, os que não se conectam, que não se contatam com Deus, precisam de um mediador, o programa da TV Mundo Maior é isso, o portal da Mundo Maior é isso, a Rádio Boa Nova sempre foi isso, é um lugar onde médiums em crescimento, almas em transformação, de uma maneira horizontal, de igual para igual, aprendem juntos ensinando, como um papagainho humilde que repete o que o Cristo nos ensina há mais de dois mil anos, é isso que a gente está fazendo aqui, estou eu, com a Bíblia aberta, em 1ª de Timóteo, capítulo 2, lendo as implanações e tentando entender, ele fala uma frase assim, no proceder convenientemente ao culto público, que é o que a gente está fazendo aqui, isso é um culto público, quero, portanto, que os varões, ou seja, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, é homens no sentido da humanidade, não é homem de homem, isso é tudo interpretação, a gente sabe que é homens humanidade, ou seja, espíritas, erguei a voz, levantai as mãos, que quer que todos os homens da humanidade, de todos os lugares, levantem as mãos santas, sem ira, e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres, também, de um lugar modesto, de bom senso, e aí quando ele fala, sem grandes cabeleiras, pérolas, ou vestuários dispendiosos, o que ele quer dizer é, a gente não está ali para chamar atenção, sendo homem e mulher, a gente está ali para estar a serviço de Deus, por isso, a questão da vestimenta na religião, seja uma igreja católica, espírita evangélica, você está ali para representar Deus, para ser instrumento, para ser veículo, imagina eu aqui agora, com um sutiã vermelho, falando ao vivo, vocês vão estar olhando para tudo, menos para o que eu estou dizendo, vocês vão estar pensando em qualquer outra coisa, menos para o que eu estou dizendo, então não tem a ver com moralismo religioso, tem a ver com valores de qual é a vestimenta que um médico usa no centro cirúrgico, qual é a vestimenta que um espírita apostolado usa quando ele emana as mãos para dar o passe, é só isso, e aí, fazendo a reflexão da profissão de fé, que em Parnaso, de Alentúmulo, através do nosso querido Chico Xavier, tem um poema lindo da psicografia de Jesus Gonçalves, que diz assim, Espíritas, vencei o medo atroz de confessar o Cristo, meus irmãos, o cristianismo está vivendo em vós, o que falta? Que todos saibam que vós sois cristãos, e a música segue, não cultivemos preconceitos vãos, que todos vejam só o bem em nós, ou seja, só o bem, não tem a ver com preconceito, não tem a ver com moralismo, não é o lugar que é a roupa que eu visto, mas sim, para ver só o bem em mim, tem que estar olhando os meus olhos, tem que estar ouvindo o tom da minha voz, tem que estar vendo a minha mão emanando o passo, é disso que a gente está falando, não é radicalismo, é uma orientação, eu gosto desse exemplo de comparação, existe sim uma vestimenta para a casa espírita, para a igreja católica, para a igreja protestante, para o templo bludista, onde quer que seja, como existe para você entrar num centro cirúrgico, a diferença é que no centro cirúrgico você está fazendo uma asepsia de bactérias, vírus, fungos, que você pode contaminar o paciente através da sua pele, e ali, quando você usa uma vestimenta fechada como essa, com a golinha até aqui, eu estou tirando da gente a luxúria, a tentação, o desvio do padrão mental, é só isso, então, olha como é simples, cada lugar tem o seu lugar, muito bom, meus queridos, vou passar a palavra para a nossa querida irmã Eliana, e aí se der, eu fecho com profissão de fé, queria muito cantar essa música hoje, eu fiz a parte musical dela, peguei o poeminha de Parnaso, compôs com muito carinho na nossa casa espírita, mas tem orgulho de ter recebido da espiritualidade, ou seja, de ser vaso, que é isso que ele está falando aqui, varões, mulheres, tenham coragem, se elevem, falem de Deus, peguem para si o apostolado, então, quando a gente estava fazendo a peça teatral Parnaso de Arno Túmulo, através de Jair Gonçalves, veio esse poema no livro, eu falei, nossa, eu quero cantar isso, e o refrão fala, espírita, mas não vou fazer, não vou fazer agora, depois eu faço, ai que lindo, eu amo cantar para Deus, beijo, obrigada pela oportunidade, irmã. Lindo, lindíssima lembrança, o poema de Jesus Gonçalves, trazido e feito para os espíritas da época, ele viveu uma época muito dura, muito difícil, fundou o centro espírita em Pirapitinguim, um movimento ainda, né, da sua lepra, apesar de ter o rosto carcomido, psicofonava de forma linda, que nem sabia como aquilo acontecia, viveu, reencarnações, como o lepra, segundo se conta da sua biografia, foi o cardeal Richelieu em França, com uma grande oportunidade de refazer sua história, tem o grande momento histórico de encontro com São Vicente, que estava do outro lado da ponta, vivendo o cristianismo, nas periferias em França, na dor humana, na miséria, mas não alcançou. Ele narra em nossa casa, para uma das pessoas, aí que um dia a gente vai historicizar isso devagar, que uma santa alma, uma alma muito elevada, reencarnou em França, e de um meio muito pobre, e veio guerras, e momentos muito difíceis, e ela virou quase que uma mendiga para criá-lo, e teve ele já em idade mais avançada, tipo 28, 30, que naquela época era avançada, e dada a miséria e a pobreza, ele foi criado na rua, aprendendo a pedir, e ele trazia já o impulso do roubo, de tirar, e ele conta que a vida com ela mudou, porque ela era severíssima quando ele tirava algo, pegava ele pelos cabelos, ia puxando pelas orelhas, ele conta, e levava ele para devolver, filho, Jesus na cruz pediu água, que custa pedir um pão, não tire nada de ninguém, não suje suas mãos, e diz que esta alma fez a grande conversão dele em Paris, uma grande mudança, que ele vem então depois disso para o Brasil, e aí faz essa grande conversão em Pirapitiguim, grande amigo de Chico, tem a narrativa de quando ele desencarna Jesus Gonçalves, agora em julho é aniversário dele, inclusive nós estamos perto do aniversário dele, no mês de julho, ele aparece resplandecente de luz, e o Chico fala no Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, enfim, história linda, olha, vejam, a permanência na fé, vejam, não importa, Deus oferecerá condições, não julgue, o que que nos prende aos descaminhos da fé? O julgamento, eu julgo o que é certo, o que é errado, eu não vejo os efeitos, eu não analiso cada coisa, cada momento, cada história, cada fato, nós tratamos no outro encontro, justamente, do tema, o tema foi o Lido e a Fortaleza na Fraqueza, foi lindo, foi um texto maravilhoso, que vocês podem ouvir e sentir, mas hoje, esse é o primeiro passo, é o reconhecimento, né, da sua parcela de sofrimento, Paulo fala, você, e o primeiro passo é, reconheça que você pode fazer muito pouco, quem vai fazer o trabalho, não é você, Timóteo, não queira tomar o galardão, dessa tarefa, ou o nome dessa tarefa, quem faz o trabalho é Jesus Cristo, olhe para mim, eu sou o maior pecador, não fique assustado com os pecados, da comunidade, da Eclésia, e da Eclésia, olha eu, o maior pecador, e olha o que ele fez na minha vida, então Jesus fará, ele só precisa saber, e você precisa contar, que Jesus fez isto, na minha vida, fez na sua, Timóteo, e faz na vida de quem crê, Timóteo, isso foi o que nós, caminhamos, e hoje o segundo passo, Paulo escreve a ele, nesse momento, no capítulo 2, mostrando a ele, qual o caminho, para você superar, as adversidades, dentro da sua casa espírita, dentro da sua família, dentro da sua casa, seja o que for, orar, é o poder da oração, é o poder da meditação, nós temos acompanhado, devagar, com muita dificuldade, aquele grande pensador judeu, e hoje judeu, o essênio, o Gabriel Cousin, o doutor Gabriel Cousin, que fez um tratamento, de cura incrível, para a Biabetes, e ele tem um momento, que ele encontra, com aqueles que querem, encontrá-lo, não é, e ele falou, do poder da meditação, que em verdade, traduzindo aqui para nós, do que ele falou, do que eu senti, é a nossa oração, é o momento da nossa vibração, é quando fazemos, a vibração lá, com os filhos, é quando oramos juntos, ele às vezes, se move para certas cidades, e ele medita, às vezes, dois, três dias, e ele diz que a criminalidade, naquele local, diminui, tipo, 40%, 50%, cai a criminalidade, cai a violência, começam a acontecer, coisas de outras qualidades, vejam o poder, é tão simples, orar, coração limpo, reunir-me, com aqueles que oram, ele diz aqui, a Timóteo, de forma muito, né, o estudioso aqui, desse estudo, que eu gosto muito de ler para vocês, diz assim, Paulo não deu a Timóteo, a tarefa de refutar, as influências pagãs, na igreja de Éfeso, mas, simplesmente, disse a Timóteo, que as evitasse, as evitasse, é quando Emmanuel diz para Chico, silêncio, Chico, mais do que estou quieto, mais, ou seja, nem respondem pensamento, ele diz aqui, Timóteo tinha responsabilidades maiores, a cumprir, o que Paulo disse, era para que ele tinha de orar, e essa maior responsabilidade, de refutar, os infiéis, os antagônicos, os que diziam isso e aquilo, ela se põe em oração, quantas vezes, nossa casa superou a diversidade, de grupos que foram e voltaram, alguns saíram, silenciando, nunca falamos sobre o fato, oramos, simplesmente, pelos que chegam, pelos que choram, cumprindo, lendo essa epístola, estudando, como Paulo resolveu, as problemáticas, das adversidades, que todo centro vive, porque, estamos na humanidade, e ela confronta, e ela luta, ela é bélica, somos assim, estamos evoluindo, em evolução, para ser efetiva, a oração, deve ser a primeira coisa a fazer, não a última, olha, começamos com a oração, para que todas as demais ações, sejam corretamente direcionadas, você limpa, seu campo, movimento eletromagnético, sintoniza com toda a pléiade, não é, dos anjos, guardiões, realizadores da tarefa divina, no planeta, o que acontece? Quando oramos, adquirimos maior sensibilidade espiritual, estaremos em contato, com o poder, que nos prepara, para que atuemos, e ministremos, em verdade, primeiro de tudo, oração, Timóteo escreveu Paulo, e em seguida, a oração se espalhará, alcançando todas as pessoas, até mesmo os reis, os poderosos, os governantes, até mesmo as pessoas, de quem não gostamos, até mesmo as pessoas, que estão contra nós, os inimigos, um mundo diferente, começa conosco, e mudamos, quando oramos, nossa, é emocionante, é o que nós vamos fazer aqui, fechando com o cântico, de Jesus Gonçalves, com a poesia, de Jesus Gonçalves, caminhando nessa direção, compreendendo, que o segundo passo, é tão somente esse, não deixe de ir, sua casa espírita, fazer parte, do grupo de oração, da meditação, se tem a transmissão online, e você não pode ir, junte-se, fecha a luz, fecha tudo, convide aquele, aquele que chegou, na última hora, porque você está fazendo, um bem imenso, ao mundo, você está entrando, na sintonia espiritual, e ela te elevará, não brigue, não responda, golpe a golpe, injúria, injúria, nós precisamos, caminhar, com sabedoria, como dizia, Chico Xavier, somos bons, não bobos, e é uma sabedoria, não refutar, golpe a golpe, seja o que sejam, que digam de você, ore, ore por quem disse, porque uma hora, a sua consciência virá, ele cairá em si, ele verá, e assim, queridos, com todo o amor do mundo, nós vamos fazer da nossa oração hoje, o encontro maior de nossas vidas, vamos orar pelo planeta, pelos governantes, pensem na sua casa espírita, e aqueles que estão dissonantes, pensam que saíram, e sentem que são os donos da verdade, e não compreendem, que a verdade está ali também, naqueles que não te alcançam, dê tempo, para que você que está à frente, não fique tão sozinho lá, para que aquilo que eles te alcancem, e se eles não te alcançarem, caminhe sozinho, com todos que caminharam sozinhos, e o número deles é grande, você não se sente só jamais, estes têm sido os ensinamentos, de todos os grandes avatares da terra, por que que nós, pequeninos como somos, no nosso quintalzinho ali pequeno, não fazemos o mesmo caminho, por que não usamos, não temos a coragem, de fazer, o que deve ser feito, não, não negue a sua fé, não, não cale a sua verdade, para evitar conflitos, você não evita, você a usou a profunda, eles te cortam por detrás, arrebentam sua força, tiram seu alicerce, você se vê depauperado, da força divina, porque isso se chama, omissão, é o grande, é a grande força obstrutora do bem, lembra, porque o mal sempre vence, não, não é por causa da ignorância, dos bons, dos bons, não é, a fraqueza dos bons, os bons não ignoram, eles sabem o que fazer, mas tem medo, e medo, nós já conversamos sobre o medo, não é hora de falar dele agora, mas a gente já falou bastante, sobre o que existe, atrás do medo, o medo é só um sentimento superficial, lá embaixo, tem coisas muito sérias, que nós precisamos enfrentar, para que a coragem, haja, o nosso coração bata, e realize, o que deve ser realizado, oremos juntos, cantemos juntos, com a Anariel, eu estava aqui, ouvindo a Sarah falar, quem não consegue presencialmente, na casa espírita, e já existe, a versão online, para a nossa querida irmã Eliana, toda sexta-feira, ela está ao vivo, às 20 horas, psicofonando, eu crio um ritual, ritual no sentido, rito belo, que é, na sexta-feira, eu tenho uma lâmpadazinha, aqui a basezinha azul, de tomada mesmo, aí eu coloco essa lâmpadazinha, numa tomada, eu deixo o ambiente inteiro azul, eu tenho uma TV só para isso, e aí eu assisto a live, e eu me conecto com a sala de cura, que a nossa casa espírita faz, no tom da lâmpada azul, lâmpada, que vem de sabedoria, e eu queria agora, convidar você, para esse instante, quando Jesus diz, busque o cômodo, mais recolhido, e silenciosamente, onde eu e você, possamos estar juntos, o que é isso? É um lugar sagrado com Deus, é o quarto de hora, é aquele quarto da oração, é aquele lugar, que você vai, criando o seu canto de oração, então, e o seu espaço de oração com Deus, torne esse lugar sagrado, peça a Deus, quais são as suas dúvidas, e as suas dores, peça para ele esclarecer, o que você não sabe, então, Gésio Gonçalves, nosso querido Chico Xavier, onde quer que estejam, que nós possamos cantar muito, ainda, essa música, que vocês possam aprender em casa, profissão de fé. Espíritas, vencei o medo atroz de confessar o Cristo, meus irmãos, o cristianismo está vivendo em vós, que todos saibam que vós sois cristãos, que vós sois cristãos, não cultivemos preconceitos vão, e todos vejam só o bem em nós, vede que o Cristo vos estende as mãos, e nos convida a ouvir a própria voz, avante pois dizia a todo mundo, avante pois dizia a todo mundo, que o espiritismo é, 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 o que ele é? Esplêndida a verdade Olha que bom poder dizer isso Esplêndida a verdade Voltai ao Cristo Amor profundo Observai do Mestre Os seus ensinos Não derramai Ou seja, é o lugar, meus amados Que a gente não pode derramar Uma lágrima em vão A gente não pode ser instrumento Do sofrimento alheio Se nesse instante Você está nesse lugar Peça, peça perdão a Deus Diga Eu quero ser uma espírita corajosa Em falar de Ti, Senhor Eu quero ser uma espírita corajosa De levar a palavra de Deus Quero encontrar no meu ser Na minha alma Toda a força necessária Para levar o Evangelho Onde quer que seja, Senhor Gratidão Pedir até essa oração especial Para a nossa querida irmã Eliana Que ela tenha muitos anos de vida E assim como Chico Xavier Que desencarnou aos 92 anos de idade Que a gente possa pedir Que ela tenha muitos anos Explanando a todos os nossos ensinamentos Muitos anos levando a palavra de Deus Ao nosso lado Gratidão, irmã Eliana Gratidão ao Portal Mundo Maior Na TV Mundo Maior A Rádio Boa Nova A FEAL As Casas André Luiz Por tornarem esse espaço profundo A todos vocês que compartilham Que difundem Que divulgam Que repetem a oração Amém Muita paz Você acompanhou Caminhando com Jesus